Meu filho do céu A luz no fim do túnel que essa pobre alma pirata precisa Morte de pilha igual varão Cês vão morrer por virar lata caramelo Não bate o flash que eu não deixe o terno eu comprei de alcavone Bilhantemente pesado o caminho igual croneone Pirata vai ser cortado igual um queijo provolone Cês não fugiriam de mim nem se fosse cliente ou bone Vou botar em choque Big Taser Minha mira hoje tá laser Não toca no meu blazer Brilho muito eu sou da razer Eu sou elite, só que dos elite Se eu brotar na tua frente juro que vai ser um hit Minha puma brilha a tela como se fosse no estreito Eu sou pica, eu sou pica, tchau Só levada é tão islamo Até xzink flow Eu vou caçar luz no escuro Clarei as suas trevas piratas Eu sou sunlight Esse semblante calmo e puro Pirata sete palmos enterrado com sunshine